Oi gente a mana tá acumulando numa ampla figura triangular ela tem esse padrão de acumular numa grande Cunha triangular explodir como ela explodiu aqui em três ondas aquela fez uma onda um dois e três que levou ela para o Altar em 25 de novembro de 21 bateu 5 e 90 aqui igualmente a gente está acumulando numa ampla figura triangular a gente fez esse primeiro fundo aqui no dia 12 de maio que foi o dia do Crash Luna ST e fizemos um outro fundo aqui no dia 13 de outubro chegamos a bater 058 em 13 de outubro e fizemos 062 em 12 de maio então depois de testar novamente a base dessa Cunha triangular agora é bem provável que a mana volte a estressar a aresta superior dessa Cunha que se confunde com a concentro gravitacional da nuvem aqui na projeção então na na projeção de 26 períodos a nebulosidade tá estreitando bastante parecendo criar querer criar uma nebulosidade desverdeada o ímpeto vendedor parece que tá perdendo fôlego depois dessas duas mega agulhadas aqui agora é bem provável que a gente volte a estressar a aresta superior se apetecer romper é bem provável que a semana volte a romper também e busque essa camada congestional aqui no patamar de dois e trinta ela tá muito socada foi uma das altcoins que mais sofreram assim com essa corretiva da btc do topo ao fundo basicamente o fundo foi alcançado nessa nessa agulhada aqui para 059 do dia 13 de outubro do topo ao fundo a gente fez até agora uma corretiva de 90.56 por cento corrigiu muito mas enfim o mundo cripto todo corrigiu daqui a pouco eu volto com a vax e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco